Galera do nosso canal, beleza, nós estamos começando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje galera, sabe o que nós vamos fazer? Jogar aquele Fifa maroto Sabe como? No CS Hackeada Vamos coletar as coisas aqui galera Domingo E agora Colocar aqui os emblemas Sobre aqui O que é 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 e que é que é que é que é Nossa senhora Clíptimo Você vai, valeu Vem com amor Se eu escolhi Por mais Ora Ora Outra coisa aqui, galera Que eu vou pegar, galera Que eu vou pegar, galera Tá pegando fogo, bicho Vou fazer um vídeo aqui, galera Outra coisa que eu ganhei, galera Um SCAR E um MP40 Muito dojo Já com o MP40 na mão E vamos jogar um CS hackeado Vamos, galera E vamos começar um CS hackeado Começou aqui, galera Vocês vão ver agora Como é que faz a jogada Como é que faz a jogada Vocês vão ver agora Aprenda com o mestre Como é que se faz Aprenda com o mestre Como é que faz, galera Aprenda com o mestre E vamos lá E vamos lá E vamos lá Caralho, borracha Os caras já vão é pipocando Vitória Peguei a famosa enrichada Que lombra foi essa Dos caras ganharem jato Vou morrer mesmo É sério Chegou Tinha um cara por trás, maluco Os caras gostam de chegar por trás, né? Os caras mutam, os caras morrem, maluco Tem um cara em cima da casa Oh, morri Perdi por botão Meu IP5 de novo Compra meu IP5 Bota a cara esses caras, bota a cara Vou tentar pegar por trás Poxa, nem vi o cara matando Os caras são morocos, não, maluco? Vou morrer Vai morrer o 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 fui valeu tô brincando deixa eu ver aqui os pontos lá tão bom galera eu vou ficando por aqui deixa deixa o like se você gostou fui valeu e rezando de quem não deixa o like vai beijar aquela das barra 10 feiosa